É, ela disse oi, Cris. Puxa, cara, ela está tão na sua. Você acha? Mas claro que sim, ela não disse só oi. Ela falou oi primeiro. Nossa, eu não tinha percebido isso. Tem que comprar camisinha. Tomou cerveja no café da manhã? Eu não bebi. Só não estou acostumada a levantar cedos. Eu rezo com personagens diferentes. Sabe, e assim Deus não se cansa de mim. Viram? Nem todos os caras negros se conhecem. É estranho, eu sei que todos os negros se conhecem. O que você faz aqui? Eu, eu sou muita bonita. Cenas e frases memoráveis e icônicas como estas ficaram em nossas memórias afetivas e ecoam até hoje pelos streamings e pela TV aberta. Dito isto, ele é um ator, dublador e músico norte-americano que alcançou notoriedade vendo sua infância e adolescência mudar ao interpretar o Greg do seriado americano Todo Mundo Odeia o Cris. Apesar do grande sucesso do seriado aqui no Brasil e em outros países, atualmente este simpático rapaz tem atuado apenas na dublagem. Seus papéis de personagens em outros seriados e filmes ao longo da sua carreira foram bem discretos e breves. Embora não tenha tido tanto sucesso nos cinemas, tudo isso mudou após o mesmo postar uma simples foto em suas redes sociais, ao qual mudou toda a sua vida do dia para a noite. Ele tem se mostrado ser um cara bastante simples e humilde. Portanto, de quem se trata e o que fizera para dar essa reviravolta na carreira é o que veremos. Então hoje apresentamos Vincent Martella, o eterno Greg de Todo Mundo Odeia o Cris que repercutiu mundialmente ao expor de forma simples e espontânea todo o seu carinho pelos brasileiros se tornando o ator americano mais amado no BR. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso! Vincent Michael Martella Nascido em Rochester, Nova York, este jovem nas últimas semanas viu sua carreira mudar ao postar esta foto. É importante ressaltar que apesar da postagem despretensiosa, a ideia da foto não veio de Vincent, e sim de seu melhor amigo e também dublador David Erigel. Família, para quem ainda não sabe, Vincent e Erigel fazem a dublagem de Phineas e Ferb, um desenho animado norte-americano que faz muito sucesso também aqui no BR. Enfim, como Vincent Dubla Phineas e David Dubla Ferb sempre estão muito próximos se tornando assim bons amigos. Portanto, devido a esta amizade, Vincent sempre mostrava para David todas as postagens que brasileiros lhe mandavam no seu perfil do Insta, que não eram poucas. Daí, depois disso, seu amigo teve a brilhante ideia de lhe presentear com a camisa famosa e tirar uma foto postando-a no Instagram como forma de homenagear os brasileiros. Foi aí que houve a virada de chave na vida, carreira e redes sociais de Greg. Só para se ter uma ideia, até o momento da postagem desse vídeo, sua legião de seguidores passou dos singelos e tímidos 200 mil, para os inacreditáveis e estratosféricos quase 7 milhões. É, a foto repercutiu tanto, que ultrapassou em muito os seguidores do seu também amigo Tyler James, o Chris, que não estava gostando muito do assédio dos fãs brasileiros, achando inclusive que as postagens brazucas eram spams. Já o Vincent, ao contrário, desde muito antes do boom da foto, já procurava interagir com os fãs e traduzir as postagens. Inclusive, num dos podcasts que ele esteve aqui no Brasil, ele afirmou que vai aprender o português. Só lembrando que Vincent Martella descende de italianos, no entanto, nunca esteve no país. Já aqui no Brasil, está cheio de compromissos para este mês e também para julho, ou seja, agenda lotada. É bom lembrar que todos os outros integrantes do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, sempre foram muito cordiais com os brasileiros, como por exemplo, a Tina Arnold, que era a Rochelle, e o Terry Crews, o Július, que era o pai do Chris. Aliás, aqui no canal tem vídeo de Terry Crews, vou deixar no card acima. Então família, levando-se tudo isso em consideração, infelizmente para o Tyler James, não foi uma boa menosprezar os brasileiros, que nos mostraram todo o seu poder, elevando a carreira do Vincent a outro patamar. Em outras palavras, fama e dinheiro no bolso. E pensar que em entrevista recente, Vincent disse que sofreu rejeição desde pequeno em obras do cinema e ainda sofre até hoje por conta da profissão. É verdade. E ressaltou também que crescer na profissão de ator não é uma coisa fácil. No entanto, aqui no Brasil pra ele foi diferente. O povo brasileiro é um povo acolhedor por natureza. E aliás, o nosso país é o maior acolhedor do planeta. E é por isso que, apesar de tudo que fazem alguns políticos e governantes contra nosso povo e nosso país, eu ainda acredito no Brasil. Enfim, Brasil, pátria amada, todos nós te amamos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos e também de tudo que existe. Muita paz e saúde a todos. O resto, a gente corre atrás. Bom, família, eu vivo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto